Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destemidos Podcast. Eu sou Felipe Martins e hoje eu vou estar aqui com um convidado muito especial, Francisco Ribeiro. Boa noite, meu querido. Boa noite. Tudo bom? Quem é o Francisco? O Francisco é um cara simples, humilde, servo de Deus sempre, carioca de origem, de uma família de origem humilde, mas um pessoal bem trabalhador, guerreiro, que por sua vez sempre procurou de alguma forma tentar evoluir, seja na vida espiritual, seja na vida emocional e seja na vida também nossa material, na sua conjuntura plena, acreditando que algum dia é melhor após o urto. Sim. E a sua experiência, a gente vê aqui, na igreja de você tocando baixo, você teve uma experiência que passou pelo exército, né? Eu passei pela... aí o pessoal até fala, o Francisco gosta, eu passei pela marinha, né? Eu fui fuzileiro naval. Naval, né? Mas era sonho mesmo ou foi uma oportunidade que foi aberta? Foi uma oportunidade. Na época, uma questão aí, completando quem é o Francisco, né? Então, assim, a gente, numa situação, dentro de um período que vinha como militar, principalmente no Rio de Janeiro, tem as bases navais e outras ONs, né? Organizações militares. E isso, na minha época, como garoto, era febre, né? Ser militar, né? Eu tinha até um... que deve estar até assistindo, um grande amigo, até irmão meu. Na época, ele era da marinha e eu olhava a farda, achava muito legal, né? E aí começou a me mostrar como é que algumas fotos, né? Porque o nome dele até é Lindolfo Vieira. E eu olhei as fotos e eu falei, cara, isso é legal. E aquela coisa de criança, toda vez que tinha um evento na escola, eu gostava de ver aquilo ali. Meu pai também mostrava, lá no Rio tem uma rua chamada, uma avenida, melhor dizendo, a Brasil, onde tem essas organizações militares e aí sempre me mostrava. E aquilo me chamava a atenção. Aí acabou eu estudando e na oportunidade que surgiu, dentro do período de alistamento, eu resolvi fazer a prova para fuzileiro. E aí comecei, aí ingressei na carreira militar como fuzileiro. Eu fiquei durante nove anos e sete meses, até ser transferido aqui para Brasília. Depois eu tomei uma decisão por conta de você estudar, né? Buscar aí uma questão da graduação, tentar outras oportunidades através de concurso público, que eu já via, ficava sabendo de notícias de alguns amigos, né? Que conseguia lograr êxito. E aí eu, por sua vez, via que a oportunidade era melhor do que a carreira militar que no primeiro momento eu estava tendo. Então eu consegui enxergar isso. Não foi fácil até tomar a decisão para poder você sair da carreira militar, que é onde você tem os interstícios, os prazos, para você cumprir. E com isso, até o momento de uma reserva aposentadoria que nós chamamos. Ou seja, de uma carreira estabilizada, onde você tem ali algo que você possa ter uma perenidade de um ganho, vamos dizer assim, que você sabe, comprometido, fixo com tudo isso, que proporciona até hoje a carreira militar. Então foi por uma decisão de eu poder enxergar outras oportunidades pelo aquilo que eu estava adquirindo de conhecimento e dentro do contexto que eu via da minha família, de poder conseguir sempre algo melhor. E você parou de... Você abandonou o serviço militar para estudar para concurso? Ou enquanto estava ainda no serviço militar, estava estudando? Quando eu estava ainda na carreira militar, eu comecei isso uns dois anos antes de eu ter a pretensão de sair. E aí comecei a estudar para concurso público. Mas assim, aquele estudo de próximo da prova e você pega ali o material que está vendendo por conta do edital que foi publicado e aí fazia a prova. Consegui a aprovação, mas não classificação. Mas pelo menos já era um indício de oportunidade que estava surgindo. Eu precisaria estruturar melhor a questão de como obter conhecimento para poder conseguir a aprovação. Motivacional você tem aquela coisa, uma vaga é minha. Os demais estão concorrendo, eu tenho que brigar por aquela vaga. E aí, a partir disso que eu comecei a fazer alguns preparatórios para poder conseguir um resultado melhor. E no meio disso tudo, aonde entrou Deus e a música, né? Você já vinha, trabalhava com música, tocava na igreja? É, assim, comecei com música. Eu fui da igreja, passei, assim, a conversão, né? Até a gente fala que é uma das matriarcas, alguns falam mãe espiritual, né? Uma orientadora, alguém que, eu falo que foi uma pessoa usada por Deus para evangelizar a nossa família, né? A dona Dalila, dona Dalila Vieira, foi uma pessoa que evangelizou a nossa casa, né? Eles eram, vamos dizer assim, lá no Rio tem muita essa coisa de vila, né? Vila de casa, né? E nós morávamos numa dessas casas que eram deles, né? Meu pai pagava aluguel e aí, a partir de um, de, assim, a gente vê a família na igreja e tudo mais, nós éramos levados por ela, né? Foi assim que foi o evangelismo, que ela tinha os filhos dela, nós éramos criados como se fossem ali filhos juntos, né? Temos uma relação de amizade muito forte, né? Até a gente fala que não é só amizade, é irmão, literalmente. A gente tinha uma comunhão, temos até hoje essa comunhão muito forte de estar junto, de poder ter notícia um do outro. Então, fui para a igreja prebiteriana e logo na sequência, na congregacional, foi onde meu pai se converteu. E nisso, quando foi, a igreja tinha muito músico, tinha coral. E aos 10 anos, eu comecei a tocar o instrumento, sendo autodidata, né? E aí, quando você é autodidata, eu lia um manual e estava ali aquele ensino prático Patrício Teixeira, que era o nome do método da época, olha que tem tempo isso, 1986 e 80. E aí, você estava fazendo determinadas posições num braço do violão, que eu não sabia afinar, não sabia nem se estava fazendo correto, eu sabia que tinha um formato. E aí, um senhor, que tocava em Serestra, seu Orlando, né, que era da Marinha, ele passou, ele olhou assim e falou, garoto, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, não sei. Só estou fazendo. Só estou fazendo. Ele falou, não, você está fazendo num lugar, até a posição está certa, mas está num lugar errado. Deixa eu te explicar aqui. Então, ele foi meu primeiro orientador, de fato, de teoria musical. E aí, a coisa, depois, vieram outras pessoas, onde Deus foi colocando, nesse caminho de autodidata, até o Tito Espírito, até nos Estados Unidos, né? De repente, está até assistindo agora também. E aí, ele começou a me passar algumas músicas para mim, para poder substituir no louvor na igreja. Então, foi se dando a parte, vamos dizer assim, aprendi como autodidata, não tive uma formação estruturada, fui aprendendo sozinho, com a orientação de outras pessoas. Eu fui estudar baixo, só de curiosidade, contra baixo, por uma necessidade que eu vi aqui na igreja, recentemente, porque uma vez ou outra, eu tocava baixo, passei na colina nacional, na colina nacional, eu fui para a Tenda da Libertação, que é onde eu tive da minha esposa, que é o pastor Enoque. Ele é pastor lá, eu fui para lá, quando eu vim para Brasília, ajudando lá, em questão de evangelismo, ajudando nessa questão de organização de louvor, né? Então, aí, depois que eu fui começar a estudar uma teoria musical mais aprofundada, aí eu fui estudar o contra baixo como instrumento, que é o que eu estou tocando até hoje. Ainda arranho no violão, o dedo fica meio duro, mas quando precisa, eu acredito que eu consigo sair do outro lado tocando violão também. Eu tenho algo semelhante a isso, porque eu também toco um pouquinho de tudo. Eu brinco, né? O pessoal fala, você é músico? Você toca alguma coisa? Eu falo, eu não sou músico. Eu toco. Eu acho que eu tenho duas diferenças, né? E eu falo que eu não tive, não dedicação suficiente no estudo, né? Eu também peguei, eu lembro que até quando eu ganhei meu violão, meu pai me deu uma revistinha, que era metade Lula Santos e metade Capital Inicial. Aí eu brinco, tinha começado na igreja. Eu brinco que a primeira música que eu toquei na igreja foi Natasha, porque eu estava aprendendo, era a música mais fácil, três notas, estava tranquilo. Aquilo Lula Santos era cada palavra três notas. Eu falei, não, esse negócio está difícil. E eu acho que, eu também não sou dos anos 80, nasci nos anos 80, né? Mas eu ganhei meu violão em mais ou menos 2000. Isso. E foi também nessa questão de procurando alguma coisa. Eu cheguei a tocar baixo na igreja também por necessidade. Eu acho que a igreja tem esse poder de criar pessoas aptas, com o coração de servir, né? Eu costumo dizer que a igreja é uma grande escola. Escola de oportunidades, né? A igreja, ela tem vários segmentos que você pode ser encaixado, de acordo com o seu perfil, daquilo que você gosta ou que você queira descobrir, para uma finalidade. Então, você pode se doar nisso. Quando você se entrega para fazer alguma coisa, ele vai ocupar o seu tempo, você tem alguns espaços, e é onde gera essa oportunidade para você apresentar aquilo que você está obtendo. Alguns falam dom, algumas habilidades, mas o talento é o conjunto dessas habilidades, conhecimento que você adquire, que você coloca em prática. Porque não adianta nada, você pode estudar muito, várias disciplinas, obter vários conhecimentos, até existe na teoria, eu tenho um chá, né? Eu tenho um conhecimento, eu tenho habilidades, mas eu tenho que ter atitude de alguma coisa. Então, quando você coloca isso em prática, que aí vem trazendo um pouco pelo lado acadêmico, porque como eu dei aula em faculdade durante muitos anos, atuando em escola também técnica, então você tem essa questão do método de ensino-aprendizado, da aprendizagem em si, aonde você tem a oportunidade de você colocar em prática aquilo. As oportunidades estão ali. Agora, não quer dizer que você já está começando a tocar em alguma coisa, eu costumo dizer, eu falo isso com o meu pastor, o pastor Elson, já de primeira, coloca a pessoa lá em cima do altar para poder tocar. Não, você faz um acompanhamento, você gera as oportunidades ao ponto que vai chegar o momento que aquela pessoa está pronta, para poder estar servindo a Deus na sua excelência. Vamos colocar de uma forma bem clara, as oportunidades que Deus dá. Como você se apropria da oportunidade? Como você se dedica? E aí você tem daquilo que você tem a apresentar para Deus, para a igreja, então você tem a estrutura vertical e horizontal, e você servir com alegria, com aquilo que você está gostando, daquilo que você está melhor aproveitando, e você colocando aquilo também à disposição, seja para a igreja, para Deus, para outras pessoas também. Então aí o Chico, Francisco, o pessoal aqui está mandando um abraço. Tranquilo. Mandando um abraço. Vinícius Rabelo, o Chico é uma pessoa, nota 10, grande abraço. O Azaf, que eu acho que você não conhece, né? Não, o Vinícius é um colega de trabalho, eu até costumo dizer que é um amigo, a gente procura, até fala, é um menino bom. É um menino bom. É um menino bom, ele deve estar até escrevendo alguma coisa aí, porque ele gosta de uma piada, ele trabalha comigo lá na Caixa, eu sou coordenador com ele, a gente vem acompanhando a carreira dele, além de, ele é um dos gerentes dentro da nossa hierarquia, ele é gerente, eu falo que ele é um gerente que trabalha comigo, né, e muito competente, né? Então, tem uns processos que nós estruturamos e ele tem dado aí prosseguimento com bastante maestria. Pois é, boa. Então, são pessoas que a gente está ali acompanhando e aí vai obtendo experiência também com a gente, a gente aprende também com o outro, isso que é legal, de você sempre reconhecer o valor de uma outra pessoa, poder agregar valor praquilo que você faz ou praquilo que você é. Eu acho que a igreja traz muito esse sentimento que você fala, né? Porque a gente às vezes vê locais, na música, no serviço, que às vezes a pessoa quer, não, eu sou especialista, eu sei de tudo, aí chega às vezes uma pessoa com menos conhecimento, mas que pode ensinar alguma coisa e a pessoa fica, não, peraí, você faz o que eu mando, né? A igreja, poxa, a igreja tem esse sentimento, né? Sirva, né? Que esteja com o coração aberto. E eu acho que quando a gente consegue levar isso pros outros locais, eu acho que esse que é o grande diferencial que as pessoas veem. Pô, fulano ali tem 20 anos de experiência, mas para pra me ouvir, pergunta a minha opinião. E dentro disso, a gente pega, só recapitulando, criança pobre que nasceu lá no Rio de Janeiro, se converte, admira por foto o exército, inicia a carreira militar, vem para Brasília e em Brasília, opa, tem outra oportunidade aqui no concurso. Nesse meio tempo, você já estava fazendo faculdade, pensou em fazer faculdade? Eu comecei fazendo um curso técnico. Antigamente, né? Falar antigamente até parece, já vou para 54 anos, mas tinha um segundo grau técnico, né? Então, na época era processamento de dados. Era um segundo grau. Na realidade, era técnico secretariado. Dentre as disciplinas, tinha que ter a chamada mecanografia. Isso é para o pessoal das antigas, né? Que é o processamento de dados, em resumo. Então, naquela época, isso em 83, 84, melhor dizendo, comecei a ver alguma coisa de programação, que é o que nós chamamos, logo na iniciação, dentro de uma graduação da ciência da computação, que é algoritmo. E aí você fazia algoritmo sem computador. Não tinha, você fazia na mão. Aí você fala, como é que você testava o que você aprendeu no algoritmo? Você aprendia a fazer os cálculos, você fazia questionamento, o que nós chamamos de variáveis, entrando um pouquinho no técnico case, para poder demonstrar que o algoritmo que você construiu, ele tinha realmente algo, ele era conclusivo e rodava, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, ele rodava ok. Funcionava. Está correto, está funcionando. Então, era assim. Logo na sequência, eu com 15 anos de idade, meu pai, assim, trabalhava num restaurante, e ele ouvia muito o pessoal da Petrobras, em Bratel, e percebeu que o pessoal andava com os formulários, na época eram de 132 colunas, montão de papel, e ele comeu aquele questionador, né, cearensezinha, você deve estar me vendo agora, a gente está passando por um momento nada fácil, depois eu posso até falar sobre isso, e viu que começou a interagir com uma pessoa e foi e falou, rapaz, isso aqui vai ser o futuro. Aí, meu filho tem 14 anos e tudo mais, como é que isso aí vai ser o futuro? Ela falou, ah, a questão da computação. Isso em 84 para 85. E aí, foi, mas como é que faz para poder aprender isso? Ah, ele vai ter que estudar e tudo mais, tem que gostar de cálculo. Aquela velha história, na época, falava assim, muito em cálculo, porque os algoritmos, todos eram baseados, na grande maioria, em cálculo. Então, raciocínio lógico e cálculo. E, com isso, meu pai foi e me colocou no Iguaçu Center Computador, lembrei do nome agora, isso em 85, para poder fazer o curso de computação, vamos dizer assim, porque era um curso que era até extensa, era seis meses de curso, de programação mesmo, na época era linguagem básica, né? O pessoal utilizava, computador era CP500, M80C, ainda lembro disso, começar a operar com disquete, primeiro sistema operacional, aí o pessoal fala, pô, Francisco, está Jurássico, não é, graças a Deus eu tive a oportunidade de ocupar parte da história da evolução de tecnologia. Não existia nem o DOS, era o CP-AM, era o sistema operacional antes do DOS. Depois que veio o DOS, aí veio o Windows, né? O Workgroup 3.1 e por aí vai. Aí a gente pode falar de história aí. Eu consegui acompanhar toda essa evolução. Então, em paralelo, quando eu entrei no quartel, eu já entrei com esse conhecimento. Então, pela análise biográfica, de perfil, eles viram que eu tinha essa habilidade, e eu fui cair dentro de um batalhão, onde me alocaram no centro de processamento de dados, que nós chamamos. Depois fui bater no comando de apoio na Marinha, trabalhando com o desenvolvimento, aí já veio as linguagens, veio se inovando, e com isso eu fui trabalhar como programador. Aí no Exército você já era programador? Já era programador, ou seja, em paralelo, além da atividade operacional, eu era programador em computador. E com isso, fazia alguns serviços para fora, empresas fora. Por exemplo, uma distribuidora de calçados, que é onde foi o emprego para a minha esposa, Cristina, que ela deve estar me assistindo. Mandou aqui uns coraçãozinhos já. Então, e aí eu consegui um trabalho para ela, que eu fui desenvolver um sistema de controle de estoque para eles, precisava de alguém que soubesse operar o computador, a digitação, e ela tem essa habilidade fantástica até hoje, digita muito rápido e bem, da época da datilografia de mão coberta, que nunca foi meu forte. E ela foi alocada nessa empresa. Assim como outras. Então, eu sempre tive, cheguei a trabalhar em três empregos. O pessoal acha que assim, cara, como é que esse cara conseguiu chegar onde chegou? Ninguém olha para o processo. Algumas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir falar isso hoje. Então, eu trabalhava, às vezes, em três empregos, quatro empregos, dando aula em centro técnico também, com conhecimento a adquirir. A história de vida é longa, e aqui eu fico preocupado com o tempo. Não, pode ficar tranquilo. Pode ir moderando aí. Então, aí, você passou no concurso, o concurso que você passou é o que você está hoje, ou você foi... Não. Eu tive, quando eu saí da Marinha, eu estava, assim, tentando, estudando, para poder passar no concurso. E aí, eu caí para o privado. Aí, no privado, eu fui trabalhar numa rede de supermercados, que tem hoje aqui no Brasil. Aliás, na época, era um supermercado, era um supermercado de Espírito Santo, lá na Ceilândia. Eu te conheço. Que é o Atacadista Rei. Então, eu tive a oportunidade lá, eles precisavam de alguém que atuasse em automação de supermercados, que era uma coisa que estava iniciando, e isso em 97, aqui em Brasília. Então, eu fui pegando de 97 para 98. Então, eu fui contratado por eles lá, onde eu trabalhei a automatização do... O Atacadista já tinha um sistema, mas aí eu fui para gerenciar lá. Fui para resolver um problema como técnico, e o cara olhou o meu currículo e falou assim, pô, tem tudo isso aqui de conhecimento? Fala o seguinte, ó, resolve o problema da minha rede aqui, porque os computadores não conectam ao servidor. E isso com o suporte da Itautec. Aí, isso eu fui só para entregar o currículo. Quando ele viu, na hora, ele falou, pode sentar, fica à vontade. Aí, eu falei, se eu resolver, está fechado, aí a gente vai ver a questão dos valores, para ver se eu tenho condição de te pagar, porque pelo que está aqui no currículo, eu não vou ter condição. Porque eu sempre gostei de fazer. Não é que gostar, a necessidade de você olhar o que falta para eu poder romper. Então, eu fazia curso, procurar fazer curso um atrás do outro. E aproveitar a oportunidade na Marinha, isso aí eu falo, a Marinha me concedeu isso, de muitos cursos. Aí, eu costumo dizer o seguinte, ninguém investe em você se não vê um valor, ou se não vê um resultado que você possa gerar. Então, com os cursos que eu ia fazendo, que a Marinha investiu em mim, eu dava como retorno a construção dos sistemas que eles precisavam. Até eu vim transferir para Brasília. Tanto que, quando eu entrei com o pedido para poder sair, eu tive que ir a três audiências com o almirante internamente, porque eles achavam que eu estava louco. Além de problema, igual o Azaf está aí, foi nosso primeiro filho, e ele nasceu com um problema, assim, a gravidez da Cristina foi difícil, e quando ele nasceu, ficou 28 dias na UTI, no Hospital Santa Lúcia. Ele gosta de hospital, parece que desde quando nasceu. Então, numa UTI, teve vários problemas dentro do crescimento dele, desde a concepção dele, literalmente. Eu falo com o Azaf, foi um milagre de Deus, literalmente. Isso aí é para outra oportunidade. Cristina já deu um testemunho aqui na igreja, a gente já teve a oportunidade de falar o pincelado. Então, tem até foto aqui no celular, tudo mais que eu guardo aqui, porque só quem passa por uma determinada situação sabe qual é o valor depois de um resultado, e você vai vendo a coisa progredindo com o passar do tempo. Nem tudo foram vitórias. Eu tive também algumas, eu tive algumas, vamos dizer assim, derrotas na tentativa de acertar. Isso é processo natural. O lance, o problema não é você errar. O problema é você parar no erro, e você não reagir com a circunstância que você está vivenciando naquele momento. Então, você tem que ter percepção para poder ter a reação e procurar direcionar, vamos colocar assim, eu tenho que dar o meu tiro mais certo. Eu tenho que realinhar a minha concepção para o processo decisório. E eu lembro, você falando isso, eu lembro do que o pastor Hugo teve no podcast passado, da questão da experiência, que ele contou. que é muito difícil para uma pessoa que não é cristã entender a questão da fé, da experiência pessoal que cada um tem, né? E só quem vive um milagre sabe o tão duro que foi ele, né? Então, passou essa dificuldade, isso você estava trabalhando onde? Nessa época, eu estava na Marinha. Na Marinha ainda. Quando a Cristina, assim que nós viemos para Brasília, pouco tempo depois, aí a Cristina engravidou e nos primeiros meses de exame, aí uma situação de translocência no cálculo, né? Em resumo, síndrome de Down, na época que ele chamava. E por conta lá do... A gente tem um laudo médico da questão dos cromossomos X e Y... O cromossomo 23. Isso. Por aí vai. E para a gente foi um... Assim, uma situação... Eu tenho... Eu tinha, né? Minha irmã faleceu já. Eu tinha uma irmã especial, né? Então, para tudo, dependia da minha mãe, do meu pai, assim, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão no Rio, que é pastor, o pastor Alex Ribeiro. Então, assim, a gente tinha todo um cuidado com a nossa irmã. Já sabia da situação. E aí, só que, chegou para mim. A situação. Nunca procurei saber de uma situação se foi de forma gestacional da minha mãe e se eu tenho... Fazer um exame de DNA, alguma coisa de... Qual o risco de... De algum descendente meu vir a ter algum problema dessa natureza. E do Azaf aconteceu... Foram vários especialistas. Foram... Pelo menos a Cristina fez... Eu lembro, assim, isso foi em 96, né? Logo, 97 para 96. Ou... De 95 para 96. E... A gente fez alguns exames e numa das... Das ressonâncias que na época foram feitas, de imagem, né? Foi recomendado até um tipo de exame para fazer a verificação se de fato o que estava acontecendo. Que era até com risco abortivo. E isso foi um... Para a gente foi um choque em questão de experiência de vida. Testemunha grande, mas resumindo. Fomos orar. Amém. Aí é a questão da prática da fé. Literalmente, assim, eu orava prostrado no chão. Literalmente. Imagina. Você quebrar todas as concepções porque é o seu filho. E é o primeiro, né? É o primeiro. Assim, aquela coisa toda na cabeça quando a Cristina ficou sabendo que estava grávida e tudo mais. Então você, como pai, você faz assim, tem... Você já faz... Pensa na... Como é que vai ser o crescimento da criança. Como é que vai ser a profissão dela. E por aí vai. Você pensa no teu futuro. Pensa a longo prazo. E com isso, a gente foi para a oração e o pastor Enoque, que era o nosso pastor na época, a gente pediu a ele que tivesse uma postura de pastor, não só como o Tim, porque ele casado, tinha família, a gente não queria preocupar a família. Literalmente, foi prova de oração no secreto. Aquela passagem, entra no teu quarto em secreto, e fala com o pai em secreto. Você fala com o pai, nós praticamos isso. Amém. Então, isso deu um... Foi, vamos dizer assim, o gatilho de chave para melhorar, e eu falo que aí foi uma melhora de busca e de crer de vida cristã. Era a questão assim... Cara, agora... Porque eu olhava assim... Você cresceu na igreja, tocando praticamente, né? Meu pai se converteu, eu tinha seis anos de idade, sete anos de idade. E aí você vem crescendo, vendo na igreja, aquela coisa de você ver na igreja, as pessoas dão testemunho de mudança de vida, de milagre. Eu falei, por que isso não acontece na minha família? Por que não acontece comigo? Aquele negócio que o Jó falava, né? Pô, só conheço de Deus de ouvir falar, e aí no final... E depois no final, agora meus olhos contemplam a tua face. Então, a gente teve esses momentos de... Não vou falar de chegar a ser um conflito, mas de questionamento, de você na tua oração, você se prostrar diante de Deus, abrir teu coração, literalmente, e você falar assim, eu não sou nada. Você não tem controle sobre nada. Muitos podem ser os planos dos homens, mas a melhor resposta e o plano perfeito é apenas de Deus. A gente trabalha com planejamento direto, cara, com questão de desenvolvimento de sistemas, vários problemas e tudo mais, mas sempre tem que ter um direcionamento, né? Eu sempre, em situações críticas ou decisivas, eu sempre apresento a Deus. Senhor, me abençoe no dia de hoje, me dá orientação, as pessoas que atuam comigo, trabalham próximo de mim, que elas sejam iluminadas por ti, para poder dar o direcionamento na busca de um bom resultado. Amém. E essa sua especialização em gestão, ela foi algo por... Tudo pelo que eu estou vendo na sua vida é eu tenho interesse, vou correr atrás, abrir essa oportunidade e abracei. Isso. E às vezes tem aquela questão também, opa, deixa eu ver aqui alguma coisa, sem interesse de ter uma oportunidade, crescer, eu quero aprender isso daqui, até mesmo para levar para o meu dia a dia. Como é que foi essa parte da gestão? Isso aí é uma questão de complementos. Minha formação é, na época, chamado processamento de dados. Eu fiz na UNEP. Meu chefe, só um detalhe, meu chefe também é formado nisso. Então. Trabalhou no CERPRO, saiu, e aí montou a empresa dele, e se formou, e fez depois uma segunda de economia. Então, aí na época era processamento de dados. A UNEP foi a primeira universidade, a primeira faculdade em Brasília, por conta de uma necessidade que surgiu, por conta de funcionários do Banco do Brasília. E montou esse curso. Então, praticamente, se eu não me engano, foi o primeiro curso no Brasil. E aí eu fui fazer processamento de dados, assim que eu cheguei em Brasília, tinha católica, já existia, tinha a UNB. Eu vim transferido, eu fazia no Rio, processamento de dados. Por ser militar, eu teria uma vaga na UNB. Então, eu tentei justamente os processos na UNB, até quando eu consegui a vaga na UNB, aí tinha os problemas no horário, que a grade da UNB, cara, aqueles horários muito loucos. E no quartel, meu comandante virou para mim e falou assim, militar, eu não vou liberar você para estudar, você veio para cá para servir. E aí começou o problema. E, com isso, aconteceu o que, aí eu fui fazer, depois, na UNEB, assim que eu já estava trabalhando fora isso na Marinha. Ou seja, eu estava, tinha a aprovação, tinha a vaga pela lei na UNB, mas eu não conseguia por conta do horário. Depois que eu, quando eu saí da Marinha, teve o horário, aí eu comecei a fazer a graduação. Aí, ou seja, eu peguei a gerência por resolver um problema numa situação técnica e aí, quando eu fui fazer a graduação, quando eu já estava exercendo uma função gerencial, sem a graduação concluída. Aí, eu concluí a graduação, já na sequência, já emendei a pós-graduação. Aí, eu fiz o MBA na Católica, em gestão do sistema da informação. Minha turma foi a segunda do MBA da Católica, saiu na revista Veja, tudo mais, como um curso renomado. Eu vejo que, o que eu aprendi lá, acrescentou bastante de conhecimento e abriu portas para mim profissionalmente. E, nisso, em paralelo, aí fazia certificação, sempre procurar ter a melhor formação para você conseguir lugares melhores no mercado. Então, tive a oportunidade pelo pessoal do grupo do supermercadista aqui em Brasília, que também, querendo ou não, fez o investimento naquela velha história. Vou fazer o investimento em você, mas eu quero tal resultado. Beleza. Na época, eu estava automatizando as lojas, ele perguntou para mim, fiz o orçamento, saiu um valor considerado, se eu pagar o curso para você, você faz esse serviço? Cara, eu sempre gostei de desafios. Eu falei, faço. Na época, fiz o curso, que era até o pacote da Microsoft, para a System Engineering, eu fiz esse curso. Depois, em outra empresa, mais à frente, eu abri a oportunidade para fazer um da Oracle, eu fiz no University Oracle, também, completo. Fiz pela, aí da, da informática, que é a parte de ETL, BI, que é a minha especialidade, eu sou certificado em BI. Aí fiz outra certificação, aí vem, as coisas foram aparecendo, vai estudando, cara, e sempre, uma coisa que sempre me incomodou, quando eu estou atuando em uma determinada empresa, eu já fico pensando o seguinte, o que eu tenho que adquirir, o que conhecimento que eu tenho que adquirir, para um próximo nível. Se eu perder meu emprego hoje, o conhecimento que eu tenho, me permite a ser alocado aonde? Eu consigo o mesmo salário que eu tenho hoje? Isso sempre é latente na minha cabeça. É sempre pensar no futuro. Pensar no futuro. Sempre ter as estratégias para... Sim, você tem que aprender, assim, aonde eu posso me alocar? Tanto que, quando eu perdi um dos emprego que eu tive, eu fiquei três meses, e aí, isso é uma média no mercado. Você fica mais ou menos três meses para ser realocado quando você sai de uma empresa. Processo seletivo, depois para você ser chamado, participar das entrevistas, tudo mais, documentação, você começar a trabalhar até vir o seu primeiro ganho. Então, é mais ou menos, cara, tem que se preparar, até financeiramente, para mais ou menos você às vezes ficar, cara, você vai ficar mais ou menos três, noventa dias, nas piores situações, são seis meses. Se passar disso, opa, aí começa a complicar as situações. Então, assim, a oportunidade que aparecer, você tem que pegar, porque você tem família para sustentar. Então, eu sempre estive preocupado com isso, toda vez com o gatilho ligado. Cara, você está, mesmo eu na caixa, se você perguntar para mim, Francisco, você está na caixa, se acabar a caixa hoje, o que você faz? Eu volto para a fábrica de software. O skill que eu tenho, eu trabalho na fábrica de software, seja com a especialidade que é a minha, banco de dados, a parte de BI, até se tiver que meter a mão na massa, novamente, eu faço isso, porque lá tem uma curva de adaptação, conhecimento eu tenho. As linguagens não mudaram tanto, ainda mexendo com a especialidade, principalmente, por parte de bancos de dados relacionais. Então, para mim, é tranquilo. Programar até, vamos dizer assim, com PLSql, por exemplo, que é a minha especialidade, que é a parte do Oracle, que é onde eu tive mais, eu tenho até experiência até hoje, como eu trabalho com o sistema, com a capitalidade muito extensa, arquiteturalmente, eu tenho conhecimento das situações, até de linguagens, para poder estar atuando, com uma necessidade, que se hoje eu não estiver na caixa, se eu tiver em outra empresa, eu consigo atuar. Consegue trabalhar. Consigo trabalhar. Isso aí, e aí, então, se eu tiver que voltar para o acadêmico, também, para a faculdade, com o currículo que eu tenho, eu vou conseguir da mesma forma. E isso tudo aplicando gestão de projetos, até mesmo na vida. Isso. Então, dá um pouquinho assim, na prática, porque quando o pessoal fala assim, ah, gestão de projetos, ah, deve ser o cara lá da TI, ou não, deve ser uma pessoa, geralmente, uma pessoa que gosta muito de organização, precisa necessariamente ser organizado, para fazer gestão de projetos, gerenciar o dia a dia na vida, tem alguma coisa prática, que a gente pode estar trabalhando, você falou aí, de ter essa reserva de três meses, pelo menos, ou até seis, né? É, você tem questão de você ter aptidão para algumas disciplinas, vamos dizer assim, né? Para a vida prática, você tem que se organizar. Então, às vezes, você faz um planejamento, aí, de uma forma empírica, porque você acha que ele é planejamento, de alguma forma, porque alguém te ensinou. Por exemplo, basicamente, quando você pega uma situação, um determinado problema, você avalia vantagem e desvantagem. Isso é um básico, todo mundo faz isso de uma forma natural. Mas eu tenho metodologias que podem me ajudar, para eu poder tomar, ter um processo decisório, e tomar a melhor decisão, vamos dizer assim, de uma forma mais assertiva. Não quer dizer que o fato de você fazer um planejamento, aquele planejamento seu, no momento de uma execução, ele possa dar certo, correto. Mas, para isso, você tem que saber, em que momento do seu planejamento, você faz uma avaliação, para poder redirecionar determinadas ações dentro do planejamento. Aí, para isso, tem uma metodologia por trás, tem um PDCA, você planeja, executa, você faz verificações, ou seja, eu vou checar, se as coisas estão da forma adequada, e você tem uma questão de act, agir, na realidade, dentro de um contexto, é você avaliar, se as suas ações, daquilo que você está executando, se elas estão condizentes, dentro de um planejamento, ou de uma meta que foi estabelecida. Aí, você puxando dentro da teoria, e tudo mais, a gente tem alguns indicadores, são criados, KPI, que hoje é a palavra mágica, OKR, tem o KPI, tem o OKR, não, vamos fazer um seguinte, falar em meta, você que estabelece uma determinada meta, para avaliar essas suas ações, se elas estão condizendo, para poder você fazer o seguinte, eu tenho que reavaliar, e se for o caso, redirecer essa data do planejamento. Então, você tem que fazer isso, para a sua vida prática também, seja para a situação financeira, seja para a alocação sua, reposicionamento, dentro do mercado, seja para você estabelecer estratégia, dentro do seu ensino, daquilo que você pretende alcançar, principalmente, pessoal mais jovem, às vezes, querendo se alocar, dentro do mercado, eu tenho que planejar, de que forma eu vou chegar para isso. Aí, eu tenho metodologia situacional, a palavrinha bonita, situacional, aí, ontem, a gente estava batendo um papo, sim, que pouquíssimas pessoas fazem isso, a questão da gerenciamento de projetos, você estava falando, você tem isso na cadeira, hoje, quase em todas as disciplinas, dentro da universidade. normalmente, o pessoal de administração, tem uma pegada, economia, então, quando você fala de gestão de projetos, você tem projetos em qualquer disciplina, Agora, dentro de uma forma metodológica, se você fez um curso de gerenciamento de projetos, para aprender quais são os processos, Então, o que eu costumo dizer, pessoal, basicamente, você, você, quando vai fazer a questão de gestão, projeto, você tem um problema, você tem prazos, para estabelecer, quais são os marcos que você precisa atingir, ou seja, quais são as entregas que você precisa fazer, para atingir, aquele, vamos dizer assim, bem maior, e você tem os momentos que, assim, quem você precisa alocar, para poder resolver, determinadas situações, qual o período que vai se dar para aquilo, tem custo a ser envolvido, dentro de uma determinada atividade, e aí você estabelece o seguinte, você, em algum momento, colocou algum marco, para controle daquilo que você vem executando, para redirecionar, isso tudo está no planejamento, fez alguma avaliação de risco, para algum processo decisório, então, antes do planejamento, até mesmo, você tem uma coisa, que você pode ter, uma análise situacional, que aí você pode aplicar SWOT, ou FOFA, como o pessoal, costuma dizer, que são justamente, quais são os pontos, fracos, que você, melhor dizendo, ponto FORCE, né, força, FOFA, né, fazer o acrônimo aí, no português, melhor, você tem o F, lá de, de forças, né, o que você faz, que você é bom, você é muito bom, que gera resultado, abaixo disso, você tem oportunidade, dentro de uma matriz, você tem oportunidade, então, se você é muito bom em determinadas coisas, vai te gerar oportunidade, agora, do outro lado, você vai ter, justamente, o outro F, que é de fraquezas, o que que te deixa em desvantagem, o que que te deixa pra baixo, no que que você é fraco, o que que você precisa melhorar, são pontos negativos, então, é nesses pontos negativos, que depois vai surgir, o teu plano de ação, você pode elencar, faz um brainstorm, né, uma tempestade de ideias, e aí vai jogando, normalmente, eu falo pro pessoal, faz o seguinte, cite cinco, dos cinco, se for possível, pegue três, sempre trabalha com os corpos menores, costumo dizer, quem quer tudo, não quer nada, você não tem foco, então, você vai reduzindo, opa, tem três aqui, então, eu vou estabelecer plano de ação, em cima disso, que eu sou fraco, estabelecendo aí, algumas metas, que aí surge o indicador, pra isso, eu tenho o smart, que é onde você estabelece uma meta, que realmente pode ser mensurável, atingível, que seja relevante, pra você, entrar dentro desse teu processo, todo desse, isso é tudo com base em metodologia, mas você faz isso, no dia a dia, que se torna natural pra você. É, eu vou então aproveitar aqui, vou ler aqui, que tem um pessoal, mandando aqui os elogios, né, a Cristina aqui, que nem eu falei, sua esposa, mandando os corações, certeza, que é sua esposa, ah, com certeza, mandando o coração, o Adriel, show, que beleza, o Claudio, Francisco, você é uma pessoa abençoada, um instrumento de Deus, a Mariana, Chicão é fera, o Francis Lima, boa noite, a Thalita, muito bom, vou aproveitar, que a gente entrou nessa parte de gestão, sim, e já vou pegar uma consultoria aqui, aproveitar, nada, que eu ia ficar à vontade, então o que acontece, né, a minha vida também foi mais ou menos, que nem a sua, de questão de oportunidade, né, então, eu, me amarrava em computador, só que eu só fui ter meu primeiro computador, com 15 anos, tipo, já estava saindo do ensino médio já, e, nesse meio tempo, às vezes eu ia para a casa do, da minha tia, o marido dela tinha computador, eu ia lá, jogava, ele ia lá, me ensinava, aprendia AutoCAD, comecei a trabalhar com AutoCAD, daqui a pouco ele falou, estuda, que vai abrir um centro de treinamento, e eu quero colocar você, em 2010 comecei a dar treinamento de AutoCAD, depois ele, tem esse outro software aqui, aprende aí para você dar aula, eu aprendi, estou dando aula até hoje, então eu sempre vou correndo atrás disso, e abraçando as oportunidades, teve uma época que eu falei assim, não, não quero isso aqui, vou para outro local, aí eu fui trabalhar em serviço público, só que eu não fui como concursado, eu fui como terceiro, aí eu falei, não, eu não quero isso para a minha vida não, aí eu voltei para a área, trabalhar com isso, trabalhei como terceiro em algum ponto, não, eu fiquei, foi meio traumático, foi dois anos, foi assim, estava perto, estava casado já, estava no período de noivado, para casamento, e aí quando eu casei, a gente recebeu a nossa casa, e a gente recebeu uma caixinha da caixa, tem três prestações atrasadas aqui, e meu salário não dava para pagar, a prestação da casa, era o meu salário, bruto, aí minha esposa trabalhava, a gente tinha que pagar transporte, tudo mais, ela falei, eu vou ter que voltar a trabalhar com aquilo que realmente estava me dando sustento, aí eu voltei a trabalhar com autocad, com metodologia BIM, e tudo mais, e sempre sendo isso, estudando, comecei, minha esposa vai brigar, ela sempre briga com isso, eu comecei quatro faculdades de TI, análise de sistemas, quando não tinha dinheiro não tinha tempo, quando não tinha tempo não tinha dinheiro, aí teve a primeira que não foi culpa minha, eu jogava vôlei, tinha bolsa, a faculdade faliu, e aí o pai trouxinho, foi quando eu falei assim, tem que começar a trabalhar mesmo, porque já estava com 20 anos, falei assim, 20 anos, não dá para eu dar mais trabalho para os meus pais financeiramente nisso, então comecei a trabalhar e fui correndo, no final, faltando seis meses para a última faculdade de TI, eu abandonei, comecei a arquitetura, porque eu via que o conhecimento que eu tive lá, era o conhecimento que para mim era o necessário, e mesmo eu terminando isso, não ia agregar nada valor monetário no meu salário, e eu vi que a arquitetura ia somar muito mais, por conta de trabalhar com essa área, só que eu tenho esse background um pouquinho da TI, então fiz matéria de gestão de projetos, gestão de risco, gestão de pessoas, só que eu nunca cheguei a meter a mão na massa, e hoje a gente está com um trabalho que a gente faz o quê? Implementa uma metodologia de trabalho, que infelizmente na arquitetura e na engenharia, o pessoal não tem muito esse costume, não, vamos fazer o projeto, faz o desenho, aí vai o projeto, monta um excel aí, joga os custos, e qual é o problema disso? Que muitas das vezes, a pessoa não planeja, não sabe nem quanto que ela precisa receber para manter um escritório ativo, isso é algo que eu converso com o pessoal, que o pessoal fala assim, ah, o software é muito caro, eu, tá, mas você está pagando software, ou você está colocando, diluindo no seu ano, diluindo, fazendo planejamento? Não, porque eu vou pagar de uma vez, mas eu tenho que fazer uns quatro projetos, tá, mas você está diluindo, você vai pegar quatro para pagar a licença, e você vai ter mais ali uns oito, dez, e o pessoal não pensa muito nisso. E o pessoal olha para a tecnologia, coloca como sendo um custo, só que ela não vê o ROI, qual vai ser o retorno sobre esse investimento? Eu estava conversando, inclusive hoje com um colega, que ele falou assim, com esse software que você aprendeu, o curso básico dele, sem entrar na especificidade, você pega o projeto que você demoraria um mês, você faz uma semana, completo. Então, o que vai ter ali depois daqueles lá? Você tem mais três semanas, vai pegar mais três projetos. Olha o tanto de benefícios que você vai ter, com a licença que vai ser mais cara, só que um produto que vai te dar um retorno maior. E aí, esse planejamento, as pessoas elas ficam meio... E aí, a mudança do paradigma de cuidar das pessoas, que é o mais difícil. Como fazer essa gestão das pessoas quando a implementação é lá? Eu quero, mas eu não quero mudar. Quando a gente demanda assim, a gente vai implementar, só que eu preciso que você faça isso. E a pessoa, não, mas isso aqui é um difícil. Como é que gerencia isso com a gestão de projeto? Isso a gente costuma dizer que é a questão da execução. Você planejar, beleza, dá um trabalho muito legal, você vai ter ali um plano. Agora, a execução disso, na prática. Então, a execução sempre é um desafio, principalmente em empresas que prestam consultoria. Eu trabalhei em fábrica de software. Eu trabalhei fazendo consultoria também para outras empresas. Onde você chega e você monta um relatório, que sempre eu costumava dizer o seguinte, cara, não basta só você entregar um relatório. Causa e consequência, proposta de solução, você demonstrar que arquitetura, ou que tecnologia que o cara tem que utilizar. O legal é você fazer a execução, você estabelecer a questão de um contrato, qual que é o resultado que você pode gerar para ele e demonstrar isso. Aí é a questão de como você se vende, como você é vendedor. A questão do pitch, que você, para poder montar, você tem lá um determinado problema, você tem uma proposta de solução, para qual que é o nicho de mercado, e o que você tem de diferencial em relação ao mercado. O que você tem de diferencial em relação a um software que ele utiliza. que funcionalidade que você tem no teu software, que ele está usando lá, que ele não tem. É onde você tem que ter esse conhecimento, até de outras soluções concorrentes, com a sua solução, para poder você tentar justamente demonstrar para ela aonde você agrega valor. Seja através da solução, ou do conhecimento que é a venda do teu serviço. A gente trabalha direto, elaborando editais, e aí tem questão de, você depois tem, vamos dizer assim, a partir do momento que uma empresa, ela ganha dentro de uma licitação pública, quando ela começa a atuar, beleza, lá no edital, ela falou que faz, 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 apresenta até documento, ok, ok, ok. Aí quando você começa a executar, tem muita coisa que ela não tem nem a capacidade da parte da entrega. Aí você começa a ter algumas situações para você poder resolver, que é onde gera os conflitos, gera, aí começa a você ter, na sua mão você tem um instrumento contratual, você vai para a execução contratual. Começa a penalizar o cara, porque ele não está conseguindo ser efetivo na execução dele. Então, aonde você está falando em questão, aonde, desde a sua formação, e aonde você atua dentro do escritório, da consultoria, daquilo que você está se propondo, por conta de várias situações, é essa questão de qual o diferencial seu, aonde você agrega valor, essa é a palavra mágica hoje no mercado, no que você agrega valor em relação ao concorrente. Então, se você está dentro hoje de uma empresa, você quer acender uma posição melhor, o que você tem de diferencial, de conhecimento, de formação, aí vem o que a gente chama de soft skill, hard skill, o nosso psicólogo, ele pastor, o Elson deve estar ouvindo isso, que você tem a agregar a tudo isso, que aí vem o nome da palavra liderança, para você conseguir galgar. Seja não só a questão da liderança, você não precisa exercer liderança tendo uma função. Eu costumo dizer isso aqui na igreja. Meu pastor sabe muito bem disso. Eu não preciso ser um presbítero, eu não preciso até... Tem um título, né? É um título. Tudo tem um momento de Deus. Se for da vontade de Deus, acontece. Mas não é pelo título que vai te fazer trabalhar. De você servir a Deus. Você ser um adorador tem que ser natural isso. Você nada mais está fazendo do que uma prática cristã. Isso tem que passar a ser um estilo de vida seu. De você servir naturalmente. Independente de uma função ou título que você tenha. O Vinícius estava até aí, ele sabe disso, que eu atuo dessa forma. Às vezes já passou oportunidades e você, naquele momento, você entendeu o seguinte. Ainda não está no momento. E eu falo isso para o meu chefe, que não sei se ele vai estar assistindo. Ele é o superintendente. O Sandoval, ele sabe disso. Eu costumo falar com ele que é o seguinte. No que você precisar, deve é a tua disposição. Isso para qualquer outro chefe que eu tenha na minha posição acima, dentro da diretoria, para poder chegar e falar o seguinte. Chama o Chico para uma determinada discussão. Envolva ele nesse assunto. Não tem problema nenhum. Não sou dono da verdade, mas eu acredito que eu já tenho uma experiência, tenho uma maturidade que foi adquirida, seja dentro da empresa que eu atuo hoje ou de outras empresas. E de formação também, para poder opinar sobre determinados assuntos. Então você consegue opinar e agregar valor nessas discussões, de tal forma, sempre em prol da melhoria daquilo que é o papel fundamental da missão da empresa. Amém. Tem aqui uma mensagem aqui. Chicão é fera, faixa preta no tatame e na vida. E a luta, Chicão? Rapaz, judô desde seis anos de idade. Eu sou faixa marrom de judô, já tem muitos anos. Porque tem que fazer o curso, né? Tem indicação de uma academia onde você estiver treinando, com mestre graduado, faixa preta, federado. Então tem todo um processo aí para eu fazer a preta que não está nesse meu primeiro plano. Ainda não desisti. Pretendo lograr, sim, a faixa preta do judô. E o jiu-jitsu, por uma situação mesmo de saúde. O judô surgiu por questão de criado no Rio de Janeiro, no morro do carrapato. Falar como carioca. Criado no morro do carrapato. Não ficar na rua só soltando pipa, jogando bola de gude. E briga direto no morro. Porque alguém que é tomato tinha que jogar bola com o chinelo na mão. Se deixasse no canto, como você voltasse no tabaco. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Às vezes só estava um pezinho, não estava o outro. E o chinelo era caro. Na situação humilde que nós tínhamos, graças a Deus nunca nos faltou nada dentro de casa. Acho que Deus sempre providenciou o necessário. Eu falo o seguinte, prosperidade é a ausência de necessidades. Então Deus vai suprir as suas necessidades em vários ambientes. Seja emocional, seja material ou seja o seu emocional. Então, com isso, meu pai era sócio do SESC. Uma forma de lazer. Por isso que eu falo, a igreja é uma grande escola. A igreja é uma grande escola. Toda essa administração de se envolver com pessoas de diversas classes sociais. A Bíblia nos ensina que Deus nos olha assim, sem excepção de pessoas. Não importa a minha formação, não importa a sua formação. Não importa o meu estado social, financeiro ou quanto eu ganho, ou deixo de ganhar. Mas eu tenho que olhar para você aqui, nós somos irmãos em Cristo. Naquilo que for possível, eu vou te ajudar, vou te orientar. De alguma forma, a igreja primitiva vivia dessa forma. Então é um desafio para nós hoje. Então depois, com isso, veio o jiu-jitsu por uma situação de saúde. A gente acaba pegando peso demais e surge uma situação inesperada. Entrei para o jiu-jitsu acompanhando meus filhos e com isso tornou uma prática. E até hoje eu treino. Logrei a faixa preta, assim, alguém resolveu aconceder a faixa. Eu não queria. Aí eu tenho um irmão daqui da igreja que é responsável pelo projeto social aqui na igreja. Nós temos um projeto aqui, quem não sabe, tem a oportunidade de poder estar treinando aqui na igreja. Que é as portas abertas aqui da igreja. Mais uma vez, escola formando pessoas. Onde a luta marcial ensina a questão da disciplina, da honra, da humildade. Te dá um direcionamento sobre um aspecto do respeito. E também de você ter um domínio próprio. Vai te orientando a você saber aonde é seu limite. E a igreja também te ensina isso. Então aí surgiu o jiu-jitsu aí. Chicão, tem aqui o Marcelo Ferreira. O meu cunhado. Tenho orgulho de você, Zé. Você é fera. É, o Marcelo é um irmãozão que eu tenho. Ele sabe disso. A gente... Para você ter uma ideia. Quando o Azaf nasceu, aí foi logo para a UTI lá. Tem a área para colocar as crianças lá. Rapaz, cadê o pai? Quando eu cheguei lá, o Marcelo já estava lá dentro. Ele sempre com jeito. Eu já criança queira que você. Meu cunhado sempre dá um jeito. De acordo com os problemas, ele também é um bom empreendedor. Ele sempre também se mexeu. É um cara que nunca ficou parado. Meus cunhados são bênçãos de Deus. Cada um com a mesma história de vida. Criado no morro no Rio de Janeiro. Ele é lá da bacia. Você é do Carrapato, ele é da bacia. No morro da caixa d'água. Eu lá do Carrapato. Eu tenho meu cunhado, um trabalho no Tribunal de Contas do DF. Também é a mesma coisa. Cara, estudando, se preparando para o concurso. Até uma hora que começou a ser aprovado e conseguiu, assim, lograr êxito. E nós sempre colocamos o seguinte. Você serve a Deus. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, às vezes, é acrescentada. Outro texto bíblico que eu uso como fundamento na minha vida. Cara, é Efésios 3.20. Ora, o nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, se você se coloca à disposição, você busca o reino de Deus. E o apóstolo Pedro já fala que você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você serve a Deus, cara, as coisas vão acontecer na sua vida. Mas eu estou falando você servir de coração, não, por barganho. Às vezes, as pessoas se confundem muito com aquilo da... Não, eu vou para a igreja porque na igreja eu vou conseguir alguma coisa, que as pessoas dão testemunho que agora minha vida era assim e passou a ser assado. Eu canso de escutar isso. Não, eu sirvo a Deus porque eu tenho prazer em servir a Deus. Eu tenho agradecimento a Deus por aquilo que eu sou hoje, por aquilo que Ele já fez na minha vida. E não importa o que vai vir pela frente, eu agradeço a Deus. Eu estou nesse exato momento passando por um momento de luto. É difícil falar nesse assunto de separação, né? Porque ativa alguns gatilhos. Perdi minha mãe um certo tempo. Minha mãe faleceu com 59 anos, 9. Perdi depois minha irmã. Já era algo que esperado não no longo, assim, na médio tempo, no primeiro momento a curto prazo. Mas Deus é misericordioso, as coisas vão acontecendo e o cuidado de Deus conosco. Aí perdi minha irmã no dia dos pais. Pensa o coração do meu pai. Meu pai hoje, perdendo aí, eu tenho a minha avó sendo segunda mãe, então está sendo velada nesse exato momento lá no Ceará. Recebi a notícia hoje pela manhã. Já era também esperado, a gente orando a Deus, agradecendo pelo privilégio que tivemos de estar com ela. E ter tido momentos de alegria junto dela. Então, meu avô perdia dois meses atrás. Aí você fala, caramba, Chicão, e com tudo isso como é que fica a tua cabeça? Cara, você vai organizando as caixinhas. Você vai organizando aí uma coisa que a gente fala, todo líder tem que ter uma inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, tanto que o pessoal fala? É você se conhecer. Você procurar se conhecer, você procurar se controlar, e como você reage às ansiedades da vida, aquilo também que pode te trazer pra baixo, e como é que você reage a isso com a questão da resiliência. Você não deixar, vamos dizer assim, determinados momentos ou situações sobrepujar aquilo que você precisa fazer. porque senão você se sufoca. Aproveitando isso aí, tem uma pergunta aqui no chat, mas eu quero... Isso é uma característica de líder. O esporte, ele te ajudou, te ajuda nesses momentos de organizar, de extravasar algum sentimento? Eu costumo falar isso pras pessoas, não só, no caso, a luta, vou defender aqui a galera do giro, do jiu-jitsu. A luta, ela, justamente, dentro da proximidade, e o jiu-jitsu, a questão que você tem ali, você está entregando o seu corpo para alguém treinar com você, aplicar alguns golpes em você, e você está ali, no momento de qual que é a sua resistência. Então, a luta vai te colocar o seguinte, vai te dar esse controle da humildade, do seu limite. Então, a luta também, na questão, você vai extravasar porque você vai empregar uma determinada força, um esforço. A luta vai fazer você raciocinar. A gente costuma dizer que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez do corpo. E eu costumo dizer também que não é só um xadrez do corpo. O jiu-jitsu é uma situação de causa e efeito. Causa e efeito, é o tempo todo. Causa e consequência. Ação e reação. E de instantâneo. Então, você faz tomada de decisão rápida. Então, a luta te proporciona isso. Agora, qualquer esporte, qualquer atividade física que você vier a fazer, vai ser bom para o teu corpo, para a tua saúde, para a questão do teu cérebro ficar sempre em movimento, para a oxigenação. Você vai estar... Assim, eu não sou nenhum fisiologista, o pastor Hugo deu aula disso aqui, sobre o assunto. Eu assisti a live, né? Então, ele pode falar com muito mais propriedade que ele trabalha com anatomia, né? E já eu trabalho com a questão de processos decisórios. Mas o esporte, ele ajuda muito você a ter um momento no que você está fazendo a tua corrida, tu botar uma música, você refletir sobre a letra da música ou sobre alguma situação que você esteja vivenciando, né? Então, essa questão do esporte, ele possibilita... Hoje mesmo eu estava conversando, não sei se ele está nos assistindo, Daniel Marini é um colega de trabalho e eu estava brincando com ele, cara, faz uma atividade física, vai viajar. A gente tem que procurar esparecer a cabeça com essa situação. Fica um momento com a família. O Cleito também é um outro colega de trabalho que eu tenho, converso muito com ele, falando sobre essa necessidade de você estar em família, você separar um tempo seu com a família. Às vezes a gente fica tão mergulhado no trabalho de tal forma, porque você tem que entregar, entregar, entregar. Hoje, com o acesso à informação, a velocidade da informação, o acesso que você tem a ela é muito grande. Então, as decisões, elas são muito rápidas. E aí você tem que ter um momento também dentro desse limitador, saber aonde é o seu limite enquanto ser humano. Aí entra a inteligência emocional, para você saber aonde é o teu limite, para você ter esses momentos de escape. Seja no esporte, a religião é outra, o buscar a Deus, porque você vai ter o teu momento de comunhão com Deus, seja você ouvindo a palavra de Deus, ou seja você orando, que é onde você vai estar ali, querendo ou não, fazendo a sua meditação, para quem não tem um envolvimento com uma religião, mas você vai sempre se questionar, existe algo superior, existe algo que controla todas as coisas. E eu falo que esse que controla todas as coisas é Deus Todo-Poderoso. Amém. Tem um pessoal aqui mandando os sentimentos aí para você. Obrigado. Mas tem uma pergunta aqui, que eu vou terminar com essa pergunta, depois eu leio o que o pessoal falou. É, Chicão, qual é a melhor estratégia para engajar a equipe em um determinado projeto? Tá. É, assim, a estratégia para engajar em um determinado projeto. Primeiro você tem que ver o seguinte, qual que é a finalidade do projeto? É, aqui eu conheço, é o Clayton, treinava jiu-jitsu aqui também. Ah, tá. Ele trabalha comigo, começou a trabalhar comigo. E a gente tem esse problema, por quê? A gente é contratado pelo owner, dono do projeto, para a gente fazer, implementar o sistema na equipe dele. Só que na equipe dele tem pessoas muito jovens que é adepta da tecnologia, como tem pessoas, por exemplo, que estão prestes a se aposentar que o cara não quer... Passar conhecimento, não está estimulado, motivado. Não quer mudar. Não quer mudar. Eu fiz a vida toda assim, tenho cinco anos aqui para me afirmar. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E aí acaba, a gente tem esse problema com o engajamento da equipe, que às vezes tem um muito engajado, sim. E os outros, tem quatro engajados e os dez outros que também são importantes para o projeto, naquele negócio. Não, esse negócio não vai dar certo, sempre assim, com o pé mais atrás. Como é que a gente consegue engajar a equipe que está nos contratando para fazer a implementação? É, primeiro você tem que assim, você tem o teu cliente externo, né, que está te engajando. Mas você pode ter um cliente interno que é outra equipe que está querendo o seu suporte, vamos dizer assim, por alguma necessidade vocês têm uma equipe. é justamente o nascedor do problema. Eu tenho um determinado problema, eu tenho que saber qual o skill que eu tenho na mão dessas pessoas. Aí a gente tem a palavrinha-chave, skill, hard skill, software skill. Então, ou seja, qual é o comportamento, o perfil daquela pessoa, qual o conhecimento e formação daquela pessoa? Só uma dúvida, quando a gente falou de fofa, a gente aplica a fofa para cada indivíduo, para a equipe ou para o... É justamente uma análise situacional para um problema. Então, por exemplo, você está me trazendo um problema. Francisco, eu tenho um problema de engajamento na equipe. Aí eu começo a fazer as perguntas. Cara, como é a composição da sua equipe? Ok, dentro dessa sua equipe, você, com o perfil, para o que você precisa para o problema que surgiu. Quais são os pontos fortes que você tem dentro da sua equipe? O processo de formação, em questão justamente das competências dela. Ok, o que a gente precisa melhorar por conta do engajamento? Aí você vai começar a identificar. Quais são os problemas? Problema de comunicação, problema de relacionamento interpessoal, porque você tem a questão de faixas etárias, tem o problema de relacionamento interpessoal. Eu tenho um processo ali, questão de remuneração dentro da empresa, que às vezes é uma questão de engajamento, que às vezes a pessoa está comparando com o que está fora e algumas estão na sua zona de conforto. Outros novos, porque quer uma oportunidade e o cara topa qualquer coisa. Topa tudo por dinheiro. E tem um outro que está ali mais ou menos no meio, porque está aprendendo, já te consegue gerar algum resultado, mas está em olho de outra coisa. Processo natural. Mas enquanto as pessoas estão ali, cada um tem que se fazer pagar o seu salário. Natural. Eu tenho que conseguir extrair o melhor das pessoas que estão ali no momento que estão. Então, se eu tenho esse problema, antes de falar de engajamento dentro de projetos, eu tenho que olhar para um problema que eu tenho hoje, que é justamente o problema do engajamento. Então, pode vir um projeto porque for. Quem vai ficar motivado por determinado tipo de projeto? Você não sabe que você ainda não apareceu para você? Cada mês pode ser um leão, cada dia pode ser uma tartaruga que aparece, ou pode ser um gafanhotozinho assim para a gente poder resolver. Então, eu tenho que resolver esse problema do engajamento, motivar as pessoas. Então, eu começo a elencar justamente quais são os pontos fracos. Faz um brainstorming com a equipe numa conversa. Para isso, tem que ter um líder que tenha essa questão motivacional, que tenha essa relação, procura ter empatia. Se você tem um... Não vou falar chefe, porque chefe para mim já é assunto da galera das antigas. Do passado, comando e controle. Hoje, não. Eu tenho gestão colaborativa. Quem tem chefe é índio. Participativa. Quem tem chefe é índio. Hoje, você usa uma palavra bonita. Tem que gerar simergia. Não adianta eu ter aqui um conhecimento do que eu falo. Se você não consegue colocar em prática, você não tem talento. Agora, dentro da liderança, você exercer isso com a equipe que você tem para poder você motivar essa equipe para resolver esse problema de engajamento. Justamente por conta dessas situações, aí a gente pode conversar à parte e aí a gente começa a fazer perguntas tais. Porque você vai ter situações ali de... Mesmo que você tenha uns pontos fracos, aí você tem ameaças. Quais são as ameaças? Aquilo que você não tem controle dentro do seu âmbito interno da sua empresa. Então, por exemplo, situação econômica do país é um problema externo. Você tem controle sobre isso? Não. Você tem uma situação que alguém pode fazer algum pedido externo de convocação dessa pessoa que está aqui interna? Você tem controle sobre isso? Não. Você pode até negociar. Então, você tem que saber mapear isso para justamente trabalhar engajamento. Então, por exemplo, você tem concorrente que pode fazer uma proposta melhor para a pessoa que trabalha contigo. Tá? E qual que vai ser a sua reação em relação a isso para não perder alguém que agrega valor para você? Então, você tem que começar a identificar esses gaps, né? Acredito que você tem um inglês aí deve estar apurado como já morou fora, né? Então, você tem esses gaps, né? Então, você vai ter essas brechas aí esses buracos onde você vai ter que perceber isso fazer um brainstorm aí com a equipe seja explícito em reunião com a equipe por isso que eu falo tem que ter uma liderança alguém que sabe fazer isso trabalhar com os feedbacks também essa é uma capacidade do líder saber enxergar isso né? Onde você sabe haver feedbacks às vezes espontâneos mas você tem que saber dar e receber feedback esse é um problema quando você tem aquela questão que a cabeça da pessoa está em comando e controle não eu falo para ele fazer ele tem que fazer tem que obedecer é a regra é eu que pago o salário dele e acabou cara, esse modelo já passou aí alguém pode até falar assim, ah mas as pessoas trabalham comigo é peão não cara, passou se você não tiver empatia pelo que a pessoa passa ou porque que ela está tendo aquela reação de você justamente redirecionar acabou hoje ela está aqui você beleza você manda ela embora você substitui e coloca outra pessoa que não tem determinado tipo de problema que vai estar todo dia ali cumprindo o teu cronograma ali, o teu relógio beleza, mas quer dizer que ela nunca vai passar por um determinado problema então ela nunca pode ter um problema com o filho seja de saúde ou seja de comportamento dela porque, por exemplo no meu caso eu estou num momento de luto como eu cheguei no trabalho que pra mim é assim soube receber a notícia soube eu estava justamente prestes a entrar numa reunião e eu estava numa reunião com quatro pessoas eu não sou de ferro não tenho medo da morte minha família sabe disso minha esposa sabe disso o Francisco é brabo igual o Siri mas quando são algo que afeta que você não tem controle você é carne e onça e aí eu desabei não tenho vergonha nenhuma de falar isso na frente de quatro colegas eu contei pra um que estava sabendo que é um amigo de trabalho que é o Fábio e aí foi na hora a gente compartilhou aquilo ali e eles dando sentimentos tudo mais e aí falou Chico vai pra casa Daniel mesmo falou Chico vai pra casa a gente segura a onda aqui e tudo mais eu falei cara eu em casa não vou resolver nada vou continuar com meus mesmos problemas dá um tempo só pra respirar e a gente mergulha de cabeça acho que isso durou sei lá dois minutos três minutos me recompus ali com a cabeça girando o WhatsApp o tempo todo de parente mensagens rolando e eu consegui dar foco ali pra reunião que era necessária dependendo da situação de reação da pessoa a pessoa sabe vou pra casa mesmo a questão da inteligência emocional é individual de cada um como vai reagir então nem todo mundo é igual mas você aprende algumas atitudes algumas habilidades né e aí você prepara o teu espírito pra você num momento desse você saber como você vai se comportar e saber que é o seguinte a vida continua amém tem algumas mensagens aqui Cristina da Cunha Ribeiro agradeço a Deus por sua vida te amo ae o Raimundo eu também amo o Raimundo homem que tem uma grande admiração nosso irmão Raimundo Raimundo eu também como eu sempre falo essa questão da empatia de você reconhecer valores nas pessoas independente do que ela seja de quanto ela ganha do que ela representa acho que você tem que valorizar é o ser não o ter o ter é passageiro você hoje pode estar com muito dinheiro amanhã não ter nada e no céu nada disso não importa entendeu igual o Marcelo meu cunhado a gente sempre lembra de uma história a gente fazia o churrasco pegava o tijolinho botava no chão fiz muito o que que tem de carne na geladeira rapaz tem um pedaço de coxa de frango um peito aqui um pedacinho de carne um alivice trai vamos botar aqui Deus proverá amém e aí na hora de tomar é o suco de limão eu botei açúcar tinha que tomar alguma coisa e a gente hoje graças a Deus Deus nos concede oportunidade igual por exemplo o meu filho tanto o Abne o Asaf graças a Deus são bênçãos até na igreja também a gente ensina seu filho no caminho que deve andar eles servem a Deus com habilidade com talento na área da música o Abne está formando agora a cola grau por essa semana já tinha conversado comigo pela UNB engenharia de software já estava até empregado trabalhando na IBM está focado estudando para concurso e eu vejo que ele está bem focado então tudo tem o tempo de Deus a vontade de Deus então a gente deixou a gente sempre deixou um legado aí para os filhos um ensinamento para os filhos e eles veem isso também na vida dos tios de amigos e aí procura interagir assim cara ouve e retém aquilo que é bom o Azaf ele está formando agora daqui eu costumo dizer falta três boletões os colegas do trabalho falam Chico conta em boletão falta três boletões Chico e aí está se formando em medicina desde o segundo semestre o pastor Hugo um grande incentivador também meu irmão o Alex trabalhou durante um bom tempo com material para a área também na área de saúde então tem vários amigos que eu falo você não faz nada sozinho você depende de pessoas as pessoas te ajudam ou seja as vezes a pessoa me ensina uma coisa fazendo e eu só de longe fico olhando cara ele fez um negócio legal a atitude dele é legal e você vai aprendendo como eu tenho eu tenho esse modelo mental mindset pessoal eu tenho esse mindset então isso faz com que aí eu pego pelo princípio bíblico algumas pessoas sabem que eu cito muito esse texto Romanos capítulo 12 que é onde você tem que se transformar pela renovação do vosso entendimento da vossa mente se transformar em relação a esse pelo grego pelo mundo não com as coisas do mundo mas aquilo que vem de Deus e aquilo que vai ocupando tua mente e você vai se renovando as coisas que você ainda não viu fisicamente aí isso que é a questão da fé mas que você ouviu e você tem a esperança e você acredita que aquilo vai acontecer na tua vida com certeza no momento certo Deus faz isso vir à existência porque aí se concretiza aquilo que primeiro é dado uma ordem no mundo espiritual no mundo espiritual vem a existir no mundo físico com aquilo que você está praticando com aquilo que você está fazendo fazendo a sua parte com certeza você juntando vai dar certo amém Amanda Cunha meu garoto orgulho de você Chicão sua esposa de novo minha cunhadona eu gosto até a brincadeira do chocolate lá no Cearazão quente eu pedi o chocolate eu falei claro estava frio a noite ventando pra caramba vou para a cafeteria eu pedi o chocolate só cara não era o chocolate veio um negócio que eu botei na boca era tipo cremogema tem muita história a sua esposa de novo Deus no controle de tudo você estava falando do que está acontecendo com você da sua avó o Adriano potência gospel o Adriano era o nosso baterista aqui o Francis Chico você e sua família são exemplos para muitos inclusive para eu esse para eu ficou mais estranho o Rio Gêmeão ia brigar para eu não existe mas a gente sabe o significado a Thalita meus sentimentos sinceros que o Espírito Santo traga consolo a todos os familiares e amigos pastor Brandão nosso sentimento Chicão Deus no controle e console toda a família eu não sei se você conhece esse cara chamado Todd Henrique rapaz sou fã dele sempre Chicão é um cara elegante Chicão fala com o Todd então porque ele falou que não vai vir já falei intimei ele para vir aqui ele falou não cara não mexe com isso não rapaz Todd cara ele tem uma história dele na música cara top em questão de produção conhecimento musical ele sabe que eu sou fã dele admiro o trabalho dele a postura dele e eu vejo que sempre em tudo Deus tem um propósito tem um tempo para todas as coisas a questão é só você redirecionar isso algumas ações alguns projetos e as coisas vão acontecendo amém e aqui para terminar Luciana Pinheiro meu sentimento Chicão e família que o Espírito Santo conforte em vocês Chicão de costume eu peço sempre no finalzinho para o convidado dar as suas palavras para o público mesmo se você quiser olhar para a câmera e dar sua palavra aí fica à vontade é você câmera é um negócio sempre complicado o recado que eu dou primeiro você entender que tem um todo poderoso Deus é o Senhor de todas as coisas entregou seu filho na cruz do Calvário mesmo sendo pecador ou seja mesmo não sendo merecedor do sacrifício estamos chegando aí perto a Pásco de refletir sobre o propósito de Cristo na Terra o propósito principal salvar a humanidade e a minha família eu e minha família nós fomos resgatados justamente numa situação onde meus pais não estavam muito bem o Lenin Fator meu pai envolvido com alcoolismo e tudo mais e através desse evangelho ele foi salvo e aí com isso ele e a casa foram resgatados então a gente temos um coração dedicado na obra reconhecendo que ele é Senhor merecedor do meu servir o meu agradecimento a Deus é com aquilo que eu tenho aquilo que eu possuo com o conhecimento que eu tenho eu coloco para Deus a disposição de Deus os irmãos da igreja sabem disso eu estou à disposição no que precisarem para dar algum treinamento para a liderança ou para grupos que for necessário para poder melhorar esse servir e procurar servir com excelência é uma coisa que a gente precisa fazer as coisas fazer com Deus com dedicação e com excelência e aí quando você serve a Deus você entrega o teu ser a Ele as outras coisas vão ser acrescentadas vão passar por lutas por desafios vamos mas a palavra pelo menos me garante eu tenho confiança nisso que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou e aí você tem isso baseado na palavra da verdade que é a palavra de Deus a Bíblia Sagrada que é o nosso livro de fé de regra e de prática então creia que você pode obter sucesso vai haver lutas vai haver desafios mas eles são para ser superados não você ficar inerte parado em uma determinada situação que te abalou ou porque você está passando por uma situação de privação agora saiba que para tudo há uma solução agora precisa buscar reconhecer que você precisa de ajuda e que você pode redirecionar a sua trajetória e uma nova história pode acontecer na sua vida essas são as minhas palavras finais amém então só vou fazer uma correção não me corrigir aqui não é o Francis é a Francis é a Francis é a Francis é que eu trabalhei prestar serviço às vezes para o exército tinha o coronel Francis então já para mim já ficou desculpa minha irmã ficou rigido aqui Francis é top aqui da igreja foi uma das pessoas que me recebeu aqui na cela quando eu cheguei aqui na igreja com o pastor o Elcio com o seu marido que já faleceu se for a Francis daqui que ajuda aqui o irmão João faz parte aqui na liderança da igreja eu sou muito grato pela recepção dela com a sua família me falaram aqui que é ela mesma então me desculpa mais uma vez e eu vou falar aqui eu vou dar um recado mãe eu vi o seu recado aqui no chat minha mãe mandou no chat aqui pessoal muito obrigado a gente está chegando ao fim mais uma é o pessoal está pedindo para eu falar o que minha mãe me falou é que hoje é meu aniversário então muito obrigado parabéns tudo bom Deus abençoe a sua vida a sua família a sua esposa e a gente vê a dedicação sua e da sua esposa servindo a Deus aqui a filha dele é pentecostal canelinha de fogo canelinha de fogo amém mas é bom demais pessoal muito obrigado mais uma vez aqui nosso terceiro episódio e a gente está com a agenda já para os próximos episódios lotados obrigado mais uma vez pela companhia de vocês pela participação no chat pelo convidado francisco muito obrigado acho que é porque como a gente falou que a gente ia entrar um pouco nessa parte da sua especialização mas com certeza a gente vai marcar um para falar sobre o seu testemunho porque eu fiquei aqui muito tem muita coisa aí Deus fez muita coisa muito histórica Deus fez muita coisa como diz o pessoal Deus é bom Deus é bom o tempo todo amém então fique aí para os próximos episódios a gente convida você na próxima terça-feira teremos o nosso irmão Rafael tá ele tem também uma experiência muito boa é um cara excelente você que gosta de arte você que gosta de leitura ele disse que vai trazer já alguns materiais que ele trabalhou ajudou tá então nosso irmão Rafael Brum aí fez capa para o Céss Luz fez do Tolkien o cara é fera cada capa que você fala assim pô eu tenho esse livro em casa ele fez a capa certeza tá então vamos ficar aí para a próxima até mais tchau 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 pessoal até lá